Olá pessoal como é que vocês estão iniciando mais vídeo aqui no canal tá espero muito que vocês estejam todos bem tá bom bom gente no vídeo de hoje tá tem muitas novidades hoje vou tá dando organizar aqui né organizar na casa aqui tá bom então espero que vocês gostem do vídeo tá bom estamos sem energia gente vocês acreditam acordei era duas horas da manhã agora tava chovendo né aí fui ver o celular não tinha energia estamos até agora sem energia já é sete e pouco agora ainda há oito horas a energia até agora não voltou ontem nós ficou sem água pra quem não sabe né hoje é sexta-feira e ontem foi quinta né ficamos sem água o dia todo também a Cristal não foi pra escola e teve aula online aí hoje amanhã assim eu fui sem energia tô aqui esperando a esperança que ela volta né tempo tá fechado para o chover agorinha tá tem hora que dar um chuvisqui mas para tá bom aí eu vou arrumar aqui a casa também hoje é o dia de chegar tá coisa que eu tanto falei tá vamos pra vocês que eu tô esperando pra chegar hoje espero que dê pra chegar na hora que eu esteja gravando vídeo tá bom porque senão vou ter que gravar só na outra semana porque também hoje nós vamos viajar tá bom gente sim nós vamos viajar nós vamos lá pra gurupi tá tocantins tá bom minha soda mora lá aí nós vai ficar uma semana fora tá bom então espero que essa coisa chegou hoje porque senão só semana que vem pra mostrar ela tá não mas tem que chegar hoje porque essa semana nós também nem vai estar aqui tá bom aí se não der pra mostrar eu mostro no outro vídeo tá esse vídeo aqui vai na segunda-feira porque hoje é sexta né hoje já tem vídeo marcado aí vai na segunda-feira tá bom então é isso espero que vocês gostem do vídeo também vou ter que arrumar as malas tá bom tem que esperar a energia chegar porque tá muito escuro não tô chegando na área aqui dentro aqui tem alguns copos que é muito escuro né e o tempo tá fechado aí fica escuro é tudo tá vou tentar gravar pra vocês aqui tá sem energia mesmo vou ligar só o flash do celular vamos ver como é que vai sair tá bom a qualidade do vídeo aí então é isso tá pra quem tá chegando aqui agora seja muito bem-vindo me chamo Ásia Lacoste eu sou casada e sou mãe de duas princesinhas tá bom compartilha o vídeo né nem sei se eu falei isso mas eu vou falar aqui compartilha o vídeo deixa o like aí também tá para estar me ajudando comenta muito tá para estar dando engajamento pro canal tá bom então é isso chega de relação né que eu já falei demais e bora lá pro vídeo e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Já arrumei aqui, tá bom? Minha cama. Precisante comprar um lençol de cama e depois eu vou comprar, tá? Agora vou dar continuidade aqui, tá bom? E bora lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, era isso A Spencer E quem vai ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL delas, o isopor, que as minhas estão ali fazendo a maior bagunça que aquele isopor, que elas tiram as bolinhas tudinho, tá? Então é isso, tá? Vou continuar arrumando aqui, vou ver se eu gravo mais uma coisa, ainda tem que arrumar as malas ainda, que eu não arrumei, tô aqui fazendo almoço na correria, tá? Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, meu esposo comprou essas bolsas aqui, tá? Pra nós estar viajando também agora, tá bom? Desligo a energia, que vai arrumar a tomada da geladeira ali. Comprou essa bolsa aqui, tá? Vou ler pra vocês verem. Também comprou essa outra aqui, tá bom? Essa outra bolsa aqui, pra levar na viagem. Aí aqui é a calça dele que eu falei, tá bom? Que ele ia comprar. Aí eu vou tirar aqui e mostrar pra vocês, tá bom? Mãe! Oi, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui tá as calças, tá? Que ele tirou. Não mexe, Cristal. Tira o telefone daqui, minha filha. Aí, pra trabalhar e pra passear também, né? Que ele comprou. Tá bom? Eu vou tirar aqui e agora eu volto com vocês. Então, pessoal, já arrumei aqui, tá bom? Aí, ó. Também trouxe até um vestido pra mim. Aí, as bolsas, como eu tinha falado, tá? Pra nós colocar as roupas, tá bom? Comprou sete calças, tá bom? Pra ir trabalhar e também pra viajar, tá? Aí, pra vocês verem, tá bom? Aqui tá as calças. E esse vestido aqui, tá? Pra mim, tá bom? Ele é bonito também. Já experimentei. Ficou muito bom, tá? E a pérola tá aqui, tá? Então, é isso. As comprinhas que ele fez hoje, tá bom? Mais cedo, tá? Está aqui. As calças e as malas, tá bom? E o vestido também está aqui, tá bom? E a pérola aqui. Então, é isso. Quando vocês viram ir, né? Minha esposa comprou aquelas calças lá, tá? Pra ele trabalhar. E as malas também, tá? Pra nós viajar, tá? Já colocou a geladeira aqui no lugar, tá bom? Nós resolvemos ligar ela, tá bom? Tá ligado aqui. Coloca umas coisas lá dentro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, não tem nada, tá? Minha geladeira nunca foi cheia assim, não, tá? Sempre foi mais a verdura, essas coisas, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu coloquei a outra aqui do lado, tá? Vou ver o que nós fazemos com ela, tá bom? Aí, eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês, tá bom? Também já lavei roupa, tá bom? Já coloquei no varal, porque eu tava querendo lavar, né? Pra viajar e deixar tudo lavado, tá bom? Também já estendi lá, tá? Aí, eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal. Coloco ela aqui, tá? No lugar da outra, tá bom? Aí, aqui em cima. Eu coloquei as carnes, tá? Fiquei as carnes aqui e aquilo ali é o feijão, tá bom? Aí, já tá assim, tá? Aí, aqui embaixo. Aqui tá cheio de mosca, gente. Aí, aqui embaixo ficou assim, gente. Pra vocês verem. A geladeira aqui ficou quase como ela de baseia, né? Vou ter que comprar umas verduras. Não vou comprar agora. Nós não fizemos compra ainda, tá? Porque nós vai viajar, então eu não vou fazer compra agora, tá? Só quando nós chegar, nós vai ver o que nós faz, tá? Aí, ficou assim, tá bom? As coisas aqui dentro, tá? Aí, pra vocês verem, tá bom? Tá assim. Pérola, o que você tá mexendo? Pérola. Aí, a outra tá aqui do lado, tá bom? Tá até suja, tem que limpar ela também. Vou esperar ela descongelar. Aí, pra vocês verem. Essa aqui, ó. Ela queria um gelo bem aqui, ó. O jeito até derretendo. Vou esperar ela descongelar pra mim tá limpando ela depois. Só quando eu chegar, tá bom? Então, ela ficou aqui do lado do armário, tá? Tá assim. Aí, a outra ficou aqui, tá bom? Aí, pessoal, roupa, tá? Depois que nem o dia chegou, aproveitei logo e já lavei roupa, tá bom? Então, tá tudo lavadinho e organizado. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Já vou começar a outra aqui. Agora é organizando a mala, tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de minha conquista, tá bom? Se você já gostou do vídeo, compartilha com meu amigo que parece que tá me ajudando, tá? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que Deus venha abençoar o meu lá, o seu lá, tá? Que essa semana venha ser abençoado também, tá? Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.